Música Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, faça sim Se você está contente, faça sim Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, faça sim Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, estale os dedos Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Aham, sam, sam, aham, sam, sam Cule, 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 ramsam, sam Mãos para cima, nunca desistar Cante comigo, ramsam, sam Vamos brincar sem parar Aham, sam, sam, aham, sam, sam Cule, 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 ramsam, sam Aham, sam, sam, aham, sam Cule, 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 ramsam, sam Arrafic, arrafic Cule, 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 ramsam, sam Arrafic, arrafic E agora mais rápido Mãos para cima Nunca desistar Vamos cantar a todo vapor Seja o mais rápido cantor Vamos, mais rápido ainda Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor Arafik Arafik Guil-guil-guil-guil-guil Anselm